Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid, como é que tá do lado de fora a temperatura? Menos 3, tá tranquilo, né? Eu tô na sequência do episódio passado, eu só fui subir lá e dei uma dormidinha, né? Pra dar uma descansada, recuperei o fôlego, minha fadiga baixou ali, poderia ter comido alguma coisa talvez, mas tá tranquilo ainda, né? Vamos voltar lá, que eu tenho planos pra aquela casa lá, né? Ela queimou, né? Pô, eu queria que ela estivesse inteirona, mano. Vocês estão reparando, né? Que eu tô, tipo, rodeando o lugar onde eu quero, entre aspas, montar a minha base, né? Não vou dizer que vai ser uma base ali, mas ali é bem seguro, apesar que ali, aquela casa que eu tô também tá bem tranquilo, viu? E aí, cadê os zumbis? Não tinha um monte aqui? Eita! Ô, louco, bicho! Vamos lá! 1, 2, caiu! Coco! Nice! 1, 2, e veio mais um! Um pra cada agora! Agora é um pra cada! Ó, trocou! 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 Aí, nice! É isso que eu quero, ó! Peraí que eu já vou ver como é que tá a minha experiência com o machado aqui! Evita dar dois golpes seguidos no mesmo zumbi! Nossa, que crítico bonito! Nice! Tranquilo! Evita dar dois golpes seguidos no mesmo zumbi, porque senão você dá o tempo do zumbi que tá atrás atravessar direto e te pegar! Opa! Esse aqui tá melhor do que o que eu tô! Esse aqui tá melhor do que o que eu tô! Eu só tenho que desfavoritar ele, né? Desfavoritar e jogar fora! E aí, favorita esse aqui! A gente vai fazer isso com o jogo pausado, né? Mas vamos lá! Bora! Tô tranquilo! Toda hora eu perco a minha bandana, meu óculos, né? Perdi, ó! Cadê minha bandana e meu óculos? Nossa, tá bonito aqui o chão, viu? Mas evita ficar perto dos corpos, tá? Hum! Eu tenho cheio de zumbi ali ainda, mas meu foco é aqui, ó! Evita ficar em cima dos zumbis! Faz muito tempo, porque senão você fica doente e mata, tá? Essa doença aí, mata de ficar em cima de corpo de zumbi e mata! Cadê? Não tinha um monte aqui? Eu saí correndo porque tinha um monte? Fechar aqui? Tá! Tô cada vez me aproximando mais da casa, hein? Essa é a ideia! Essa é a ideia! Sempre manter o fôlego alto, né? Pra se precisar dar um pinote, sai vazado! Bonita, bonita! Casa, mas... Pegou fogo! Ó, não tinha que ter um carro aqui? Eu não vi nenhum carro ainda, mano! Tô numa área meio... Nossa, pegou fogo em tudo! Ok! Cozinha! Do lado de fora! Tá, já vi o zumbi vindo ali, ó! Já vi, já vi, já vi! Dois, três... E atrás? Atrás tá tranquilo, dá pra ir levando pra cima, tá bom? Vamos lá! Vamos lá! Pimba! Beleza! Deu pra dar duas naquele ali! Se derrubar esse aqui, é bonito! Se não derrubar também, não adianta porque tá vindo mais zumbi, então... Nice! Fica aí! Você também! Ok! Zumbi demais! Corridinha! Faz a filha indiana e... Cada enxadada é uma minhoca! Vamos lá! Não, não! Dois juntos não dá! Dois juntos não dá! Levar lá pra cima, com calma! Os que estavam aqui, estão quietinhos ainda lá? Não! Não estão! Me viram! Tá, três me viram! Vou passar correndo! Tá, eu ainda tenho bastante fôlego! Eu vou tentar trazer eles pra grade! Nossa, tá vindo muito zumbi! Eu vou dar a volta na casa! Vou dar a volta na casa! É besteira! Vou até ficar em pé aqui, ó! Que aí eu chamo eles tudo lá pra trás, ó! Nessa área que eu já limpei! Então, pra mim, não interessa mais nada desse lado! Ó, chegou no meio da casa! Pinote! Dá a volta aqui por cima! Agacha! E sai correndo agachado, assim! Certo? Eles foram tudo lá, pra trás da casa! E eu dei a volta tranquilão! Caramba, eu não vou conseguir entrar naquela casa hoje, mano! Quatro e meia da tarde! Dá pra tentar raidar mais uma vez! Temperatura corporal tá ótima, porque eu dei um pinote! Eu tô um pouco cansado, mas... Tá tranquilo, eu acho! Tem um corpo aqui! O que que tem nele? Relógio... Tá bom! Isso! Fica no meio do mato, Marcelo! Agachando aí! Pedindo pra tomar um mordidão! Vamos lá, mais uma vez! Eu sei que esse caminho em linha reta é seguro, né? Então eu vou começar a usar ele agora, ó! Não vou mais ir lá pela rua, não! Como é que tá aqui? Tranquilo! Vamos lá! Segunda, terceira, quarta tentativa, né? Quarta tentativa! Esse aqui eu matei! Camisa jeans, mas tá zoada! Acho que agora eu consigo entrar, né? Não, tá vindo já, mas já vi ali, ó! Tinha muito zumbi aqui, mano! Tá vindo doido, tá! Estão vindo numa posição horrível! Só garantir que eu não vou ser cercado aqui! Se eu tiver uma boa visualização da rua aqui, já é tranquilo! Aí, boa! Que aí esse aqui eu dou uma segurada nele já, ó! Caiu, nice! Tento dar umas duas machadadas nele! Tá faltando zumbi aqui! Ah, falei! Não! Opa! Te vi, mano! Que malandro! Dá pra pegar ele? Não deu! Porra, filha da mãe me deu um... Ai, um cutucão! Quase, quase, quase! Peraí, 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 peraí! Quase, quase, quase! Me arranhou? Não! Vamos lá! Tome! Próxima! Toma! É pra você ter caído, filha da mãe! Toma! Toma! É que não vai dar! Que não vai dar! Nessa posição aqui ficou muito ruim! Tá, eu tenho fôlego pra dar mais um pinote em volta da casa! Mas eu acho que não tem necessidade, não! Ah, na verdade tem sim! Tem mais um vindo por aqui, ó! Daria pra matar, mano! Eu só preciso de mais um pouquinho de perícia com machado só! Acho que eu vou tentar, viu? Acho que eu vou tentar! O problema é que eu larguei eles meio que pra cima aqui, né? Vou tentar, vamos ver! Caiu, beleza! Beleza! Ok! Ok! Sai pra lá! Putz, tá horrível essa situação aqui, mano! Nossa! Aqui, de novo! Vamos lá! Nice! Deixa eu dar uma afastada! Ai! Me pegou? Não! Aí, boa! Nice! Fica aí, fica aí! Não, não! Filha da mãe errou a machadada! Em cima do cara! Cai, maldito! Nice! Sai pra lá, fia! Ok! Ok! Não! Quase! Eu quero dar uma machadada! Aí! Boa! Ufa! E você? Toma! Sai! Maldita! Arr! Urra, mano! Você tá maluco! Tô muito cansado! 18 horas, tá? É hora de dormir! Que isso? Rádio transmissor? Valutec? Vai pro chão! Ok! Cacetada, bicho! 6 horas! E a música não vai parar, não? Mas tá ótimo! Vamos pra mais uma tentativa amanhã, né? Vamos lá! Pô, a geladeira aqui? Acho que não! Tá bem tranquilo lá fora! Geladeira era mais pra situação lá que eu tava de... Como é que tá minha água, hein? Deixa eu ver o que eu tenho de água ainda aqui. Zero aqui, zero aqui, zero aqui, zero aqui, aqui ainda tem. Beleza! E aqui ainda tem mais um pouquinho? Beleza! Acho que acabou, né? Dá pra beber? Tô cheio! Ué! Tem 100 de água aqui? É isso mesmo? Não, tem 9! Não, vai gastar 9 de água! Peraí! Tô maluco? Ah, não! Tem 20 de água! Então! Vamos lá! É... O ideal aqui seria o quê? Tomar um antidepressivo e dormir, né? Tinha que me lavar, né? Cadê meu sabão? Deixa eu ver se eu consigo lavar as coisas todas... Tá muito frio pra me lavar. E agora? Eu vou ter que arriscar, mano! Vou ter que... Eu não vou me lavar, não! Cadê o antidepressivo? Vamos lá! Aí fica por hora da alfabética, né? Tomar um antidepressivo... Dormir, acordar e comer. Volto o antidepressivo pro chão. Dizer aqui pro machado. Dormir. Vamos lá! Ó a barra de infelicidade. Vup! Diminuiu. Pesei? Por que que eu pesaria? Fome. Certo, beleza. Por isso que eu pesei. Ainda é 11 horas da noite ainda. Mas tá longe ainda de eu... De eu sair. Eu tenho o que pra comer? Eu tenho a comida do micro-ondas. É, mas eu acabei de tirar a infelicidade, mano. Fazer o que, né? Come aí. Nice! Encheu tudo? Dá pra dormir de novo já? Não, ainda não. Tem que dar uma acelerada no tempo aqui. Ainda não. Meia-noite? Dá. Vai, mano. Dorme aí umas 8 horas? Impossível ele dormir 8 horas. Impossível. 3 da manhã. Vamos acelerar o tempo de novo. Acho que é umas 4 da manhã ele consegue dormir de novo já. 3 e 50. Não. 4. Sim. Aí, beleza. É uma horinha, né? Tem que esperar, se eu não me engano. Acho que é esse o tempo. 5 da manhã já dá pra ir? Acho que dá, né? 5 da manhã já é suave. Eu tô bem descansado. Tá de boa. Tenho água. Tô bem alimentado. A caloria tá boa. Tô aumentando 1 quilo. Então, tô 64 quilos, ó. Tô aumentando meu peso. Tá perfeito. Tá tranquilo. Tô... Tô surfando na onda ainda. Ó o frio que tá lá fora. 2 graus aqui dentro. Menos 10 lá fora com o vento gelado. Vambora. Eu vou entrar naquela casa agora. Vamos usar meu caminho safe aqui, né? Eu adoraria tá andando com o modo de busca. Mas é muito arriscado. Ficou algum zumbi aqui dentro? Não, né? Deixa eu ver. Não. Acho que não. Tá tranquilo aqui. Já vai amanhecer já. 5 e meia. Já vai clarear já o jogo. Vamos lá. Eu já fiz 4 limpas já nessa área. É muito zumbi, mano. É muito zumbi. Eu já consegui pôr o pé dentro da casa, né? Mas tive que voltar correndo igual um maluco. Ó. Acho que dessa vez foi, hein? É que do nada vem uma hordinha, né? O que que tem nesse corpo? Nada. Acho que agora foi. Ó, tem um ali, ó. Tá bem longe. Tem outro aqui embaixo. Tá, beleza. Mas dessa distância aqui eles não escutam, não. A não ser que eles se desloquem pra cá. Prato. Maçã podre. Nada. 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 No chão. Uma panela de ensopado podre cru. Já tem uma panela guardada lá. Seria legal ter mais uma. Mas peraí. Então, antes de subir a escada. Tem aqui uma máquina de lavar roupa. Com camisa e regata. Tá. Ok, safe aqui. Acho que tá safe, né? Opa, upei de inscrição. Hehehehe. Tá voando. Lá fora tem outra panela, ó. Em cima da... Calma aí, devagar. Ó, mas pegou fogo na casa. Que isso, que isso, que... Oia, oia, oia. Ih, maldito, mano. Ele tava... Por que que ele não saiu? Quando eu fiz barulho? Morre, maldito. Aí. O que que você tem de bom? Nada. Então. Queimou tudo. Queimou absolutamente tudo. Sobrou um abajur e uma mesa aqui, ó. Eu vi desesperado nessa casa, achando que ia lutear tudo. Ai, meu Deus do céu, mano. Tem nada, nada, nada. Pegou fogo em tudo. Olha isso. Tá. Deixa eu abrir o mapa. Pausar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tem mais uma casa aqui, ó. E eu não luteei essas duas, né? Faltou essas duas aqui, ó. Mas tem mais uma casinha ainda aqui. Ela é meio que isolada ainda. Mas é complicado, viu? Tem muito zumbi daqui pra baixo. Tá. Não tem o que fazer, né? Aqui dentro tá quentinho. E aqui fora tá friozinho. Uh! E eu só dei de cara com o zumbi vindo pra cá, mano. Mais uma ali, ó. Dá pra controlar essa hordinha, será? Tentar. 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 Duas. Três. Quatro. Agora cai. Não caiu. Não deu. Pula a grade. E espera. Caiu. Nice. Caiu. Ah, inferno. Ah, inferno. Mano, dá uma raiva disso. A furtividade aumentou? Eu me machuquei? Não, não me machuquei. Mas podia ter me arranhado. Eu pei furtividade e descrição. Cadê o outro zumbi? Tá vindo ali de trás do mato. Eu sei que você tá vindo, mano. Não adianta. Mano, não, né? Mina? Tá com uma faca enfiada na perna. Morre? Praga. Não é uma faca de cozinha enfiada na perna. É, sete horas da manhã. Ainda tenho fôlego. Tô descansado. Tô bem alimentado. Dá pra continuar. Música já baixou. Só que tinha mais zumbi, né? Vamos lá, vamos. Acho que é hora de ir em direção ao... Ao que eu quero transformar em base, hein? É longe ainda, mano. É ali, ó. É ali, onde tá aquela lixeira ali, ó. Acho que já dá pra... Vamos lá, vamos lá. Acho que já dá pra ir na manhinha aqui, ó. Xiu, 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 xiu. Ok. Tem um corpo ali. Ah, ali é aquela casa, beleza. Tá, então eu tenho um caminho por aqui, ó. Na manha? Cadê? Acho que eu chamei todos os zumbis pra cá. Tem aqui? Ah, maldito. Eu vou matar ele aqui? Errei. Errei de novo. O louco. Tome, 127. Matar ele aqui, que aí faz um barulhinho. Se tiver mais algum no meio do mato aqui, vai sair. Não tô vendo nenhuma árvore se mexendo, tá? As árvores se mexendo são um indício de zumbi. Faltou aquele zumbi com a mochilinha nas costas, hein? Ah, eu não acredito que nesse episódio eu vou, enfim, chegar no meu objetivo desde o primeiro episódio. Segundo episódio, né? Primeiro episódio, o objetivo era só ficar vivo. Perigo, mano. Que perigo. Na manhinha. O que deve ter de zumbi aqui dentro? Eu vou fazer o seguinte, ó. Ó, a árvore ali, ó. A árvore se mexeu. Tem zumbi aqui dentro? Olha, a casa tá novinha. Peraí, peraí, peraí. Tem zumbi aqui atrás? Nossa, é muito seguro isso aqui, mano. Ok. Mas cuidado pra ficar andando no meio do mato, viu? Que eu tenho a pele... A pele sensível? Pra eu me arranhar no meio desse mato é dois... Eu arranhei a canela, né? No segundo episódio, se eu não me engano. Mas já curou, já. Então, tem mais um montinho de árvore aqui. Que eu acho que tem zumbi porque eu vi o mato se mexendo. Tô bem na manhinha. Acho que foi só o vento, né? Tô meio assustado. É. Tô assustado demais. Beleza. Tá? Se você quiser passar pelo meio do mato direto e não se machucar, é só usar o mover para, tá? Caminhar até, na verdade, aqui, ó. Aí ele passa andando no meio do mato, ó. Sem se machucar, ó. Olha lá, ó. E ele não perde velocidade. Ai, eu vou pegar essa casa pra mim. Esteja aberta a porta. Isso, tá aberta. O último lugar pra verificar é aqui, ó. Muito bom. Tomar aquela aguinha. Encher a garrafa. É minha, hein? É minha casa. Uh, livro de mecânica nível 1. Oh, yeah. Nice. O que mais? Tá. Coisa podre. Já era esperado. Ok. Tá bom. Temos aqui nada. Tem um micro-ondas, um fogão, um cutelo. Interessante. Nada no micro-ondas. Na pia, nada também. É, mas o problema aqui... O que é o problema? Essa cama é boa a qualidade? É boa, tá? É que assim, né? Lá é uma casa de dois andares, né? Deixa eu pegar essa caneta aqui. Lá é uma casa de dois andares, né? E tipo, o segundo andar sempre vai ser melhor do que o primeiro. Um martelo. Uh, dois martelos. Essa era a casa, hein? Essa era a casa o tempo todo. Vou pegar aqui um martelinho. Um tá zoado, mas o outro tá 100%. Essa era a casa o tempo... Na verdade, por que eu tô pegando o martelo? Ou se eu vou voltar pra cá com as coisas? Largo o martelo aí. Mas é que essa casa aqui, ela só tem uma entrada. Essa geladeira aqui. Tá, deixa aqui por enquanto. Vamos lá. Vamos... Eu vou... Eu vou transferir meus itens. Vou lá pegar os itens. Tô com fome já. Vamos fazer um teste se eu consigo pular a grade desse jeito que eu tô aqui. Ó, presta atenção no meu fôlego. Na minha resistência. Não consegui. Ó a resistência. Tentar de novo? Ó. Ó. Não vai, mano. Não vai. Esse cara aqui não vai. Ele não tem aptidão física nenhuma. Se eu fico tentando, eu só vou gastando fôlego e não consigo pular. Bom, aparentemente eu criei um caminho, né? Seguro. Eu posso fazer umas barricadas ali, ó. Mas eu acho que deu bom, viu? Deu bom. Vou começar a transferência de equipamento. É 10 da manhã. Eu tô um pouco cansado. É... Sabe o que eu deveria fazer ainda? É... Que eu tô deixando passar em branco aí, ó. É... Faltou duas casas pra ser inspecionada. Ó. Faltou esta casa e esta casa. Faltou essas duas pra dar uma olhada no que tem lá. Então eu vou finalizar aquelas duas casas. Vamos marcar essa aqui, ó. Já foi. Tem nada, né? Pegou fogo. Até o talo. E aqui é o nosso abrigo. Pimba. Tá marcado. É... Aqui eu também poderia marcar, né? Como abrir. Mas tá tranquilo. Por enquanto, tá de boa. Eu vou fazer essas duas casas pra gente finalizar esse episódio. Mas antes, né? Deixa eu comer alguma coisa que eu tô com fome. O que que eu tenho aqui disponível aqui? Um monte de lixo. Vamos lá. Eu tenho vitamina, cerveja, leite condensado. Tem mais uma refeição aqui. Minha tristeza já tá alta. Mandar essa refeição amassar ela, né? Que aí eu já fico fortão de novo. Eu deveria comer já? Não. Deveria ter dormido. Tá. Agora que eu comi, eu vou lá. Né? Eu tô explodindo ali de cheio, ó. Então, tô carregando mais peso. Eu devia ter comido isso pra carregar as coisas pra lá. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos visualizar aquelas casas lá. Putz. Olha o tanto de zumbi que apareceu aqui do nada. Vai do nada. Do nada. Só foi aparecendo zumbi, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não deu tempo. Droga. Aí, nice. Eu consegui jogar ele pro chão. Você agora. Nice. De baixo pra cima é muito bonito, né? Sai pra lá. Tá, tem muito zumbi aqui do nada. Do nada, do nada, do nada. Tava de boa. Migraram, né? Foi um grupo que migrou isso aqui, claramente, ó. Eu vou levar eles pra baixo, né? Eu tenho bastante fôlego ainda. Será que eu consigo? Não vai dar. Eles não tão numa posição boa. Não dá. Eu tô arriscando demais fazendo isso aqui. Eles tão muito junto. Vou levar eles pra baixo. Quase que eu fiz besteira aqui. Ih, tem mais um grupo ali, ó. Ô, Marcelo. Tá arriscando, hein? Tá forgado. Aqui, ó. Tô bem alimentado, tá tranquilo. Aí agora, dou aquele pinotão aqui, ó. Olha lá, ó. Tinha zumbi dentro da casa. Nunca dá pra confiar, né? Nunca dá pra confiar. Um só me viu ali, ó. Que é o desgarrado, né? Eu deveria voltar e dormir? Não seria uma má ideia, mano. É 11 da manhã ainda. Tem mais zumbi descendo ainda. Olha isso. Vai, pula grade. Isso. Nice. Tô te vendo, viu, fi? Não tá pensando que você é inteligentona, não. Eu tô te vendo. É que eu só quero pegar esse aqui, ó. Você. Mano. Eu desisto. Eu desisto dessas machadadas minhas. Eu sou muito ruim com machada ainda. Não dá, velho. Ele erra demais. Ele erra demais, demais. 4 zumbis dá pra... Dá pra usar a grade? Não dá. Não dá. E tem mais um vindo ali, ó. Não, Marcelo. Você não vai dar game over, não. Vamos lá. Vamos tirar esses zumbis daqui na manhã. Uh, uma mochila. Ai, caramba. E agora? É uma mochila tiracolo, ó. Não é a mochila de carregar na mão. Pior que eu já cansei. Eu vou tentar, tá? Eu vou tentar. Não é o aconselhável. Mas eu vou tentar. Isso, isso. Isso. Não, sem me derrubar, pô. Eu preciso levar pra longe e depois ir puxando na moralzinha. Assim não vai dar, não. Assim é besteira ficar... Tô dando murro em ponta de faca aqui, tá? Não seja burro, não. Igual eu tô sendo aqui. Tá? Juntou muitos zumbis. É muito... Mano, eu sou muito fraco. É que eu esqueço, às vezes, que eu... É porque eu tô indo bem. Mas é que, às vezes, eu esqueço que... Eita, Marcelo. Aí você... Quase... Meu Deus do céu. Quase. Voltei pra casa. Correndo mesmo, tá? Que eu preciso... Dar uma distância deles. Eu vou pegar essa mochila antes de terminar o episódio, tá? Quero terminar esse episódio com o abrigo lá e a mochila. Deixa eu só voltar ali e me recuperar um pouco. Tomar aqui um antidepressivo, certo? Esperar passar o pânico. Beleza? Esperar passar o pânico. Ok, passou. Deixa eu dar uma dormida aqui. Tira o machado da mão. Pensou se o zumbi subiu aqui e derruba a porta? Meu amigo. Olha aí a merda. Ok. Tá. Beleza. Deu pra recuperar bem. O restante agora eu posso descansar só, né? Deixa eu acelerar aqui o jogo. Olha lá. Pra recuperar aqui o fôlego. Eu vou precisar desse fôlego aí. Vai, meu filho. Recupera aí esse fôlego. Tá devagar. Tô um pouco cansado ainda, viu? Podia dormir de novo. Vou dormir. 5 da tarde. Eu vou ter que dormir até amanhã. Vou ter que dormir até amanhã. 7 e 10. 7 e 10. Não, não vai dar, não. Deixa pra amanhã. Amanhã eu pego essa mochila. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. O abrigo é nosso já. Já tá garantido, hein? Tá limpão lá. Eu já conferi. Tá limpo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.